Olá, boa noite! Que tal embarcar com a gente numa viagem espetacular de costa a costa pelos Estados Unidos? Muitíssimo boa noite! O Globo Repórter de hoje cruza o país de Nova Iorque até a Califórnia. Num roteiro cinematográfico. Visitamos fontes vulcânicas que espirram água fervente a 90 metros de altura. E no cenário real do desenho animado, encontramos ursos e o guarda do parque de Yellowstone. Corrida maluca? Acompanhamos também, a mais de 600 quilômetros por hora, num imenso deserto de sal. Um banho de beleza nas imponentes cataratas do Miágara. A gente está entrando aqui bem no meio da chamada Cachoeira da Ferradura. Atrás da famosa montanha com o rosto de presidentes americanos, uma surpresa gigantesca. E os bastidores de cenas que correram o mundo, para lembrar que vidas negras importam. Vamos começar a nossa aventura? Este é o portal da eternidade. Uma janela, ao mesmo tempo, para o passado e para o futuro. A água é colorida por milhões de colônias de bactérias, que foram os primeiros seres vivos a surgirem no planeta. Foi a partir do estudo dessas bactérias, que são resistentes a altíssimas temperaturas, que os cientistas desenvolveram o teste PCR para o coronavírus. Eles também comparam essas formas primitivas de vida com o material que encontram em Marte, para descobrir se existe vida no infinito das estrelas. Esse portal é um retrato do tempo. Como a natureza esconde as respostas e resiste a bilhões e bilhões de longos invernos e primaveras. Quando uma nova pele cresce sobre o que o inverno fez de nós. As cerejeiras desabrocharam esse ano antes do que geralmente fazem, porque o planeta está aquecendo. Elas são as primeiras árvores a colorirem o cenário nessa época do ano, e por isso anunciam que o melhor está por vir. Mas essa primavera é diferente. Tem momentos na história que são decisivos, em que um grupo de pessoas insiste em bater na rocha que antes parecia indestrutível. Essa perseverança de vez em quando abre passagens na montanha que libertam o povo inteiro. Nesse último ano sombrio, os movimentos negros nos Estados Unidos foram para a luz, ganharam visibilidade em busca da igualdade. Por isso, não tem como negar que essa primavera é muito dele. O doutor Martin Luther King, que aqui em Washington, teve a coragem e a ousadia de dizer Eu tenho um sonho. O sonho era que negros e brancos vivessem em harmonia. E que a paz não fosse suja de sangue, só de esperança. Amarelo é a cor da esperança, amarelo é a cor do otimismo, amarelo é a cor do futuro, de brilho. Kayona é uma seguidora de Martin Luther King. Às nove da noite do dia 4 de junho de 2020, recebeu esta mensagem de texto. Você quer participar de um projeto que vai começar às cinco da manhã? Só quando chegou no local combinado de madrugada é que ela se deu conta do que era o trabalho para que tinha sido chamada. Eles demoraram três horas só para fazer a letra B, de Black Lives Matter. As pessoas estavam encantadas. Obrigada por estar aqui, por participar disso. Foi uma grande honra para mim. Quando a gente pintou, a energia era de caos, era pesada. Agora a energia é outra. Eu fiquei impressionada como no dia seguinte o nosso painel estava sendo replicado pelo mundo inteiro. Dos Estados Unidos ao Brasil, Kayona ajudou o planeta a enxergar a mensagem. As vidas negras importam. Foi um ano de muitas mudanças. A viagem que você vai ver agora foi gravada antes da pandemia. A gente está sem máscara, falando bem perto das pessoas. Você poderia dizer que são imagens do passado. Mas não são. Esse programa é um desejo de futuro. Um futuro em que todos da nossa espécie conviverão em harmonia. E a nossa espécie em harmonia com todas as outras espécies. E todas as espécies em harmonia com todas as reações químicas e físicas que fazem essa bola redonda girando ser a coisa mais fantástica que já se viu. Essa é a intenção dessa viagem. Uma aventura de quase um mês numa casa sobre rodas. 10.798 quilômetros. Cruzando desertos, florestas, montanhas de neve, cidades abandonadas. Essa viagem não é nossa, ela é sua. O seu lugar está reservado. Você vai ali na frente, onde vai ver tudo em primeira mão. Ainda nem saímos do estado de Nova York, mas já chegamos no limite do país. Aqui a gente está nos Estados Unidos, mas ali na frente já é o Canadá. Esse é o ponto mais famoso que separa os dois países. As cataratas do Niagara. Essas cachoeiras têm 50 metros de queda. Antes da pandemia, as embarcações iam cheias, abrindo espaço entre gaivotas e arco-íris. Os passeios começaram a retornar com 50% da capacidade. E a sensação de entrar no meio de uma nuvem está na nossa memória até hoje. A gente está entrando aqui bem no meio da chamada Cachoeira da Ferradura. Ela tem esse nome porque tem esse formato de U. E quando a gente chega aqui, o barco começa a balançar. A água cai tão rápido, a mais de 120 quilômetros por hora, que manda essas rajadas de vento e de água, que deixa a gente todo molhado quando chega aqui. Depois de uma primeira parada refrescante, pé na estrada. A gente está dirigindo já há quatro horas, faltam só seis. Essa é uma viagem assim, que vai ter muito trajeto, muito longo. Às vezes a gente vai ter que dirigir à noite. É claro que a gente reveza, mas às vezes dá vontade de fechar o olho. E já estar no imenso deserto de Sal de Bonneville, no estado de Utah. Há apenas 10 mil anos isso tudo era mar. Hoje, adivinha? Salgado. Como em todo o deserto, aqui é muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Uma curiosidade é que a gente não transpira, porque como a umidade do ar é muito baixa, o suor evapora logo. Esse é um dos lugares mais planos do mundo. Ideal para bater recordes. Humanos. O sal da terra e a luz do mundo. Agora, por que antes da pandemia eles se encontravam aqui? Conversando com um americano, é comum que ele te pergunte, qual o seu hobby? Faz parte da cultura americana ter uma atividade a que se dedicar fora do trabalho? E frequentemente eles investem nisso muito tempo e muito dinheiro. A maioria aqui faz por hobby. Não é uma coisa profissional. Mas vocês gastam muito dinheiro com isso, né? Até demais. E o que a sua mulher acha disso? Pergunta pra ela. Ela tá aí. Não é sempre que você vê o homem que você ama realizando um sonho. Então, eu me fiz indispensável pra isso aqui. Eu mando em tudo. Ninguém acelera antes de eu me certificar que todo o equipamento tá lá. Era isso. Eu fico em casa sozinha. Começou com meu marido e agora eu posso ver meu filho pilotando. E eu adoro. Quando meu pai conquistou o que sonhava, ele me deu a oportunidade de tentar. Ela corre comigo, é minha filha. Ele só espera o walk-in do controlador pra ganhar a pista. Seiscentos e sessenta quilômetros por hora no deserto de sal. E pra parar uma máquina dessas, mais rápida que muitos aviões, só com a força de um paraquedas. Ou com a pandemia que silenciou o ronco dos motores. O lago que formou esse deserto ainda não secou completamente. A presença dos minerais deixa algumas partes cor-de-rosa. E a água do lago tem tanto sal que fica densa e a gente flutua com facilidade. O Lago Salgado dá nome à cidade-sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o Vaticano dos Mórmons. Salt Lake City foi construída em torno do templo do século XIX. A Igreja dos Mórmons, por muito tempo, permitiu a poligamia. O casamento de um homem com várias mulheres. Ainda hoje é hábito que a família tenha muitos filhos. Utah é o estado onde mais nasce gente e é o que tem a média de idade mais jovem de todo o país. Olha essa família aí, por exemplo. Você consegue contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez filhos. Eu sempre quis muitos filhos, então estava meio preparada pro caos. A gente conseguiu organizar a bagunça. É, meio estressante, claro, mas também divertido. Não trocaria por nada. A minha mãe costumava trocar o meu nome com o do meu irmão. A gente também, o tempo todo. Mas o lema é, se você está na área, eu provavelmente estou falando com você. Então, responda. E qual que é a sua responsabilidade como pai? Tudo que ela não conseguir fazer, o que não é muito. Ela toma conta de muita coisa. E quem diria que subindo a grande cordilheira que fica ao lado desse lago, encontraríamos um lugar como o Parque Nacional de Yellowstone? Foi aqui que, pela primeira vez, alguém teve a ideia de cercar uma área e dizer. Ninguém toca. Área de preservação. Yellowstone foi o primeiro parque nacional do mundo. Criado há 150 anos. É um dos pontos mais gelados do país. 3 mil metros acima do nível do mar. Mas a gente não imaginava que fosse acordar lá assim. O que me surpreendeu é que estava nevando demais. As estradas principais foram fechadas. A gente teve que dormir no meio do parque. E agora, a gente acordou e está tentando encontrar uma estrada para ver se a gente consegue, pelo menos, sair do parque. A neve está muito fofa. A gente não sabe onde a estrada vai dar. Então, a gente vai tentar fazer um retorno para voltar para o lugar onde a gente dormiu. Pode vir. Pode vir. Em todo lugar aqui tem placas como aquela lá, ó. Cuidado com os ursos. Não disse. Não demorou até que a gente se deparasse com uma ursa parda faminta. E ameaçada a distinção. Só há 718 ursos desses em todo o parque. São 600 quilinhos, distribuídos em 1,20m de altura. A gente encontrou essa ursa numa época legal do ano para ela. Ela está se preparando para hibernar. Vai passar o inverno inteiro dormindo. Então, agora tem que comer 20 mil calorias por dia. A dieta é saudável e variada, principalmente folhas, frutas, castanhas. Mas, de vez em quando, também come um peixinho, um ratinho. Às vezes, bate uma fome e aí ela come até um auce. Ela sobrevive porque, durante o longo sono de inverno, o corpo vai queimando toda essa gordura que acumulou. Ou seja, ela vai dormir gordinha e acorda magrinha. É o spa da hibernação. E não longe dali, esses animais usam esses chifres para garantir as refeições. Servem como uma pá ou uma colher para enroscar a vegetação. Parece de veludo. Mas, se você for tentar fazer carinho, vai levar uma chifrada. Porque eles estão sempre ligados nos possíveis predadores. E todos esses bichos, e nós também, estamos em cima de um vulcão em atividade. Escondido embaixo dessa paisagem. Mas, ele dá sinais de vida por todo lado. A respiração é fumegante. É aqui no parque que fica a grande fonte prismática, o nosso portal do tempo. Em alguns lugares, a água broca fervente e vai descendo e formando escadarias de calcário. Às vezes, jorra a 90 metros de altura. O nome desse geyser é Velho Fiel. Ele recebe esse nome porque ele entra em atividade a cada 94 minutos. E a última vez que ele entrou em atividade foi a 94 minutos. Olha só. O velho não falha. O Tyler é guarda florestal nesse parque. É o guarda smith, real oficial. O Yogi Bear. Do Zeco Almeia. O uniforme é o mesmo. Também temos ursos. Zeco Almeia, Catatau, onde vocês estiveram? Quero saber... O desenho animado do Zeco Almeia e do Catatau Você passava num parque fictício chamado Jellystone. O sabor exato! Como é que você se sente nesse uniforme? Me sinto sensacional, demais. O Tyler passa o inverno todo aqui em Yellowstone. Aqui onde eu trabalho, não chega nada. Fica tudo coberto de gelo. Pra fazer compras no supermercado, tenho que ir de moto de neve. Mas pra vir trabalhar, venho esquiando. Eu adoro esquiar. O nosso guarda smith é especialista no que acontece embaixo da Terra. É um super vulcão. Significa que ele pode ter uma erupção de magnitude 8. Mas as chances disso acontecer são mínimas. E com os equipamentos que temos hoje, conseguiríamos prever com semanas, às vezes até anos de antecedência. Viver nos subterrâneos é a especialidade de bichinhos como ele. Bolas de pelo em alerta constante. Esse lugar aqui é conhecido como a cidade do cão das pradarias. E esse aqui é o cão das pradarias. Não parece nada com cachorro, né? Parece muito mais um ratinho. Eles cavam túneis subterrâneos aqui por baixo desse campo todo, onde as famílias se conectam. São labirintos que servem como esconderijos. Porque eles são comida de coiotes, águias, doninhas, raposas. Por isso que estão sempre preocupados correndo de um lado pro outro. Mas eles são inofensivos. Só querem saber mesmo é de se beijar. Mas não passa disso. Porque a época de acasalamento desses bichos dura uma hora por ano. É o tempo que as fêmeas ficam no cio. Uma hora por ano no começo do inverno. Agora imagina-se bem nessa hora o Afonso, que foi o nome que a gente deu pra esse nosso amigo aí, resolve tirar um cochilo. Cochilou Afonso. A cidade do Cão das Pradarias é um pasto num dos lugares mais bonitos por onde a gente passou nessa viagem. O grande deserto de Badlands. Vamos até lá, Sandra e Glória. Claro, vamos já já conhecer esse lugar lindo com montanhas coloridas. E também vamos atrás do Monte Rushmore. Aquele com o rosto de presidentes americanos. Vamos voando encontrar uma surpresa gigantesca. E que tal passar por cidades fantasmas e dar uma paradinha pra saborear o mais típico prato americano? Adivinha? É no próximo bloco. Milhões de anos antes de existir gente, a água desse mar no meio dos Estados Unidos secou. Argila, areia, sal foram se empilhando e depois rios correram por outros milhões de anos formando vales. As listras mostram por onde eles passaram e as cores que tinham. Nossa motohome também cruzou linhas retas e tortuosas pra chegar até esse lugar único. Mas o nome dessa terra não faz jus à beleza. Foram os índios Lakota os primeiros a chamarem esse lugar de Badlands, ou Terra Ruim. E dá pra ver porque é impossível plantar aqui. Mas pra eles, toda essa região era sagrada por causa da mágica que esse lugar é capaz de fazer. As rochas pontudas e perigosas cercam as pradarias. Onde não mora só aquele nosso amigo, o Afonso, mas também suculentos bisões. Aqui atrás tem uma família de bisões descansando na grama. A gente não pode chegar muito perto porque esse bicho pode pesar até uma tonelada. Ele corre mais rápido que um cavalo e é capaz de pular a 1,80m de altura. Então, se ele fica incomodado com a nossa presença, a gente não tem nenhuma chance. Pra caçar, os Lakotas vinham a cavalo e cercavam os animais por todos os lados. Era a estratégia de quem conhece bem esse território selvagem. Badlands é passagem obrigatória pra gente chegar num dos monumentos mais famosos dos Estados Unidos. 6 e meia da manhã, faz muito frio aqui agora, 1 grau negativo, o sol tá nascendo e esse é o melhor horário pra ver o Monte Rushmore. O monumento foi esculpido nessa face da montanha exatamente pra ficar de frente pro sol nascente. É emocionante ver isso aqui pela primeira vez porque a gente já viu tantas vezes, né, em fotos, filmes, desenhos animados, que acaba fazendo parte da nossa cultura também. Os americanos são bons nisso, em exportar ícones pro mundo inteiro. São quatro presidentes esculpidos na montanha. Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln. George Washington foi o primeiro presidente. Tá na nota de um dólar. Thomas Jefferson escreveu a Declaração da Independência e dobrou o tamanho do país. Theodore Roosevelt foi o grande defensor da liberdade de expressão e da expansão internacional americana. E Abraham Lincoln ganhou a guerra civil que queria dividir os Estados Unidos e aboliu a escravidão. Mas você não tá curioso pra saber o que há por trás dessas esculturas? A gente foi voando descobrir os segredos. Como foi antes da pandemia, a gente não tava usando máscara. O helicóptero é sempre uma adrenalina, né? Estamos sobrevoando o Monte Rushmore. Mais de 400 homens trabalharam para construir isso aqui. Foi muita dinamite pra explodir a rocha e isso doeu no coração de um povo. Essa montanha onde foram esculpidos os presidentes é considerada sagrada pelos povos indígenas. Então esse lugar é como uma Meca ou uma Jerusalém pros povos nativos. Quando eles começaram a dinamitar essas rochas pra esculpir a cara dos presidentes, os índios Lakota se rebelaram. Aí receberam em troca uma indenização de 1 bilhão de dólares. Mas até hoje não tocaram no dinheiro. Tá guardado nos cofres federais. Eles dizem que se aceitarem significa que se venderam. Olha lá, lá está um segredo por trás do Monte Rushmore. É uma outra face esculpida na montanha. É a cara de um índio no meio das montanhas sagradas dos povos nativos. Quando o chefe da tribo Lakota viu as caras dos presidentes da montanha sagrada, ele teve uma ideia. Chamou um dos principais escultores que trabalhava lá no Monte Rushmore pra fazer uma obra ainda maior. Esse escultor era o polonês Korsak Siokovski. Ele escreveu pro meu pai e perguntou se ele esculpiria essa montanha para que o homem branco soubesse que os peles vermelhas também têm grandes heróis. A Edwiga é filha do escultor polonês. Durante a viagem, a gente ainda podia conversar de perto com ela. O meu pai estava determinado a proteger e preservar a cultura indígena que foi tão destruída pelos brancos e pelos governos. Esse é o monumento Crazy Horse ou Cavalo Louco. O projeto é que ele fique assim. Aqui a gente está na ponta do monumento, no que vai ser o dedo do índio apontando aqui pra frente. Aqui é onde vai ficar a mão do índio. Porque a gente conseguiu chegar no topo da montanha. A gente está a 150 metros de altura. Aqui de cima a gente consegue ver toda a folhagem das árvores já se tornando amarela por causa do outono. Agora a gente está andando em cima do que vai ser o braço do índio, que tem o tamanho de um campo de futebol. E é aqui que eles estão trabalhando agora. Olha só as máquinas que estão paradas aqui, que em cima da montanha faz mais frio do que lá embaixo. Mas, finalmente, a gente consegue ver aqui na nossa frente de perto o rosto do índio, que tem 26 metros de altura. O equivalente a um prédio de nove andares. Aqui de perto a gente consegue ver que ele é feito de granito e um granito multicolorido por causa da ocorrência dos minerais. E se a gente olhar lá na sobrancelha, a gente vê que tem uma espécie de pintura, mas que, na verdade, já estava ali quando eles começaram a esculpir e virou uma parte do monumento. Eles não têm ideia de quando a obra vai ser concluída. Só para terminar o braço e os cabelos, a previsão é de mais 10 anos. No idioma dos índios Delaware, Wyoming significa terra de vastas planícies. É onde a gente está agora. É um estado que tem mais antílopes do que humanos. Baixíssima criminalidade. Um dos primeiros a permitir o voto das mulheres. Décimo quarto dia da nossa jornada de costa a costa dos Estados Unidos. Já rodamos mais de 4 mil quilômetros. Mas viajar assim dá uma fome. A gente precisa dar uma parada. Vamos provar a alta gastronomia americana. Você certamente já viu um desses no cinema. Olá, tudo bem? Meu nome é Heather e vou ser a atendente hoje. Quer algo para beber? Talvez uma limonada ou um café? Sim, um café, por favor. O refil do café é de graça. Enquanto estiver aqui, bebe o quanto quiser. Esse aqui é um típico diner americano. É um tipo de restaurante muito comum principalmente no Nordeste e na região central dos Estados Unidos. Por regra, ele sempre tem esse tipo de cabine com um sofá e um balcão onde as pessoas podem sentar também. E a decoração é geralmente assim dos anos 50, 60, apesar do primeiro diner ter surgido no século XIX. E você já deve ter visto nos filmes qual é o prato que as pessoas mais pedem aqui. qual é o seu maior hambúrguer? O maior? Acho que é o nosso cheeseburger duplo. Eu quero esse e um milkshake. está bonito, né? Deixa eu pegar. Excelente batata frita. E olha o tamanho desse hambúrguer. Aqui todo mundo come com a mão, ninguém pega guardanapo, não. E aí a gente será que consigo. Agora as más notícias. O cheeseburger tem 980 calorias. O milkshake mais 800. Soma com 500 da batata frita. Tudo junto, incríveis 2.280 calorias. É acima da média recomendada para um dia inteiro. É o prato típico do país mais obeso do mundo. Só dá para fazer isso em datas muito especiais. Eu só comi, claro, por causa de vocês em nome da reportagem. Nas quartas-feiras temos hambúrgueres por 99 centavos. Aí todo mundo vem e diz queremos todos os hambúrgueres. A gorjeta aqui vai de 15% a 25% da conta. Nos restaurantes americanos, os garçons, como a Heather, ganham um piso muito baixo. O que engorda o salário são as gorjetas. Depende muito da generosidade dos clientes. bem-vindo a Éden. População 281 habitantes. Mas na rua, um deserto. A gente não viu viva alma. Lembrando, gente, só ele. Na igreja protestante de mais de 100 anos também não havia ninguém. Mas o antigo piano ainda funciona, hein? Aqui, ó, esses carros parados aí com certeza querem dizer alguma coisa. Era antes da pandemia e estava todo mundo no bar. Éden não é uma cidade fantasma. Mas em muitos lugares por onde passamos há quem converse com espíritos ancestrais, como o Don McFarlane. Ele é uma das figuras mais fantásticas que a gente conheceu enquanto cruzava a parte mais rural dos Estados Unidos. Ele mora sozinho, com os cães e gatos, nessa grande fazenda em Iowa. E tem um superpoder. Vamos descobrir juntos esse superpoder? Eu tô curiosíssima. Bem, eu só posso dizer que tem a ver com um animal bem bravo, o bisão, o búfalo norte-americano. É daqui a pouco. Estamos numa fazenda no meio do estado de Iowa, região rural americana. E vocês estão prestes a conhecer um homem encantador e a participar de um ritual ancestral para chegar bem perto de um animal bravo, um dos símbolos dos Estados Unidos. Foi um xamã indígena que me deu isso aqui. Ele me disse que se você tentar acender três vezes e não pegar fogo, é um sinal de que os espíritos estão dizendo que hoje não vamos encontrar bisões. Então, vamos ver. Eu acho que hoje vai dar. Agora, se posicionem num círculo. Jogamos fumaça em todos que estão presentes para deixar os maus espíritos de fora do nosso círculo e os bons espíritos dentro para que a gente possa encontrar o bisão e voltar sãos e salvos. Se naquele dia a gente soubesse que viria uma pandemia, a gente teria desejado que o sopro dos bons espíritos fosse para o mundo inteiro. O Dan é dono de todas essas plantações de milho e conhece todos os segredos dos bisões. Vamos com ele atrás desses búfalos norte-americanos. Essa é a minha filha, Marta. Não dá para fazer carinho num bisão. Eles podem ser bem perigosos. Para atrair os animais para cá, eles usam esse truque aqui. Usam uma espiga de milho, que daí, olha isso aqui, bota a língua para fora. Nossa, esse é grande, hein? O outro chegou também aqui, já que, olha, ligou para fora. Você ouve o barulho dele triturando numa mordida. Os bisões aqui são diferentes dos búfalos que a gente tem no Brasil, que não tem essa corcunda e vivem mais em regiões alagadas. Normalmente, não são nada amigáveis. É impressionante como ele consegue. A gente nunca fez nada que pudesse deixá-los chateados. Ele tem o poder de se comunicar com eles. Se o rabo vier para cima da cabeça, é um sinal para prestar atenção. Eu gosto de ver a reação das pessoas. A maioria treme nas bases, mas depois descobre que eles são ok. Quer dizer que o senhor é tipo um encantador de bisões. Ele é um homem da terra. Na casa da fazenda, que está com a família há 150 anos, nos revela outra magia. Whisky com refrigerante. É o seu segredo de saúde? Não, acho que o segredo é sorte mesmo. Ele tem 87 anos e vive em outra velocidade. Seria difícil ele nos receber assim tão próximo hoje em dia. Olha só a mesa que o Dan montou para a gente. Ele mesmo cozinhou tudo. Todos os pratos são de bisão. Vamos dar as mãos. Senhor, agradecemos por esse dia, por tudo que recebemos. Que eles façam uma boa viagem e que o senhor fique tão feliz quanto nós ficamos. Amém. É muito parecido com carne de vaca, teve só um gosto um pouco mais forte, mas é muito bom. Obrigado, muito obrigado. Além de ser um encantador de bisões, ele é um encantador de gente. Por que o senhor gosta de morar aqui? Você se acostuma com a terra. Pessoas que vivem na cidade às vezes nunca pisaram numa fazenda. A vida aqui no campo é mais básica, é mais real. Ele observa o dia e a noite, a chuva e o vento, a neve, as nuvens, as estrelas, o frio, o calor, o tempo e as respostas que ele traz. Mas a gente está só na metade da nossa viagem. A gente não pode continuar sem você, então a gente te espera. O lugar está garantido no Motorhome do Globo Repórter na próxima sexta. E vamos encontrar índios e cowboys e chegar às praias da Califórnia, é claro, para um mergulho. Agora você fica com a série FBI na sessão Globoplay. Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso e até a próxima sexta. dia e até a próxima sexta. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.